Olá desenhista, estou de volta com as dicas rápidas de desenho, que é o tipo de vídeo que eu te passo uma dica rápida e você volta a fazer suas coisas o mais rápido possível. Mas não antes de deixar o like no vídeo, é lógico, então deixe logo o seu like. Deixou o gostei? Alguma vez você já parou, já olhou um cabelo ou então uma barba branca no desenho realista e ficou pensando, cara, como é que ele fez isso? Essa é uma técnica muito show e costuma impressionar as pessoas. E a mágica por trás disso, além da técnica do desenhista, lógico, é um material chamado boleador. Não sabe o que é? Não te preocupa que eu vou te explicar tudo sobre isso e ainda recomendar um material que, cara, pode ser muito melhor do que esse material, o boleador. Mesmo não sendo melhor, vai quebrar o galho tranquilamente. Algumas pessoas usam a caneta borracha para fazer fios de cabelo ou então pelos para barba. Porém, a ponta borracha sempre é muito grossa e a gente não consegue pelos ou fios finos. Mas algum gênio na face da terra, no mundo da arte, teve a ideia e se eu pegar um objeto pontiagudo e afundar o papel no formato de um fio a ponto de um lápis preto não conseguir alcançar o fundo? E foi exatamente isso que ele fez. Olha como fica reservado as linhas de fundo da cor do papel. E isso ajuda muito para desenhar cabelo porque o conjunto dos fios pretos com os fios brancos faz ficar muito mais realista os desenhos. E o mais legal é que para usar essa técnica você só precisa de um objeto pontiagudo como, por exemplo, uma caneta velha que não tem mais tinta. Depois é só passar o lápis preto por cima da região e tudo está feito. Para a barba é a mesma coisa. A diferença é que as linhas são menores porque os pelos da barba são pequenos. Ah, e se você fez o pelo apontando para baixo você deve preencher a região atravessando essas linhas para evitar de riscar dentro. É interessante também que tenha linhas pretas ao redor dessa mancha escura porque é a mistura desses detalhes que vai passar a impressão para o cérebro de quem ver que aquilo são pelos. E essa é uma técnica simples que deixa seu desenho muito mais realista. Basta que você seja fiel à imagem que você está desenhando que o resultado sempre é incrível. Então aplique essa técnica em seus desenhos a partir de hoje que eu tenho certeza que seu desenho vai para outro nível. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se quiser muito mais materiais e aulas sobre isso se quiser aprender a fazer desenho realista clica no primeiro link da descrição e venha entrar para o meu curso para que eu possa te ensinar. O meu nome é Lino do Lago e eu te vejo no próximo vídeo desenhista. Até mais!